Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Desaparecida apareceu com mais um vídeo Só que dessa vez eu vou mostrar pra vocês como que se faz cookies americanos Vou cozinhar com a minha sogra americana e vou mostrar pra vocês Claro que se ela permitir, né? Tô indo pra lá, já tô dizendo que eu vou cozinhar e nem sei se ela vai querer aparecer Mas se ela não quiser aparecer, eu mostro pelo menos ali a receita, tá? Tô indo lá passar o domingo com eles Tô afim de aprender a fazer o cookie americano Aquele biscoitinho com gotinha de chocolate Então tô afim de aprender a receita americana Minha sogra vai me ensinar e eu ensino pra vocês também Então bora lá comigo Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de dar o like Compartilhar com os amigos E me dizer aí o que vocês querem assistir nesse canal Tô vendo que vocês estão chegando, as meninas aí estão chegando É porque, né? Tô interessada num banho americano, né? Vocês são danada Me deixa saber que tipo de assunto vocês querem ouvir aqui E eu trago esse vídeo, esse conteúdo pra vocês E muito obrigada por assistir meus vídeos Me dar essa moral, esse suporte E alimentar aí, né? Esse incentivo pra eu voltar pro canal Bora lá, bora lá Ok, gente Cheguei aqui na casa da minha sogra A gente vai fazer o biscoito americano O cookie americano Que ela vai me ensinar aqui a fazer Ela trocou o chocolate que eu trouxe Que era esse aqui Que minha amiga me deu Pro dela da Nestlé Que é semi-sweet Tipo, meio amargo Mais ou menos isso Não muito doce, nem muito amargo Você vai precisar de duas plaquetinhas aqui De manteiga Isso aí vende no Brasil, gente Baunilha pura Vai precisar de We gonna need this Baking powder Baking powder Baking powder A gente vai precisar Dois ovos Dois ovos inteiros E sal What else? Ah, a farinha A gente não vai fazer com a farinha normal A gente vai fazer com a farinha Gluten free Mas você pode fazer A mesma quantidade que a gente vai usar Com farinha de glúten Sem glúten Com a farinha normal É que eu quero aprender a fazer E fazer sem glúten Any sugar? There's brown sugar A gente vai precisar de brown sugar And white sugar E Açúcar branco Açúcar mascavo e açúcar branco É, that's it Ok Três copos de açúcar Gente, branco Açúcar branco Três copos Of brown sugar Três copos Três quartos Três quartos, gente De De açúcar Mascavo So, you put just one cup Of white sugar Uh, three fourths a cup Ah, tá, gente Errei Três quartos de açúcar branco E três quartos Do açúcar mascavo Eu entendi errado Eu puse Três quartos Pega aquela xícara de três quartos Uma de cada De três quartos Ok Aí tá aí na batedeira Two sticks Which is one cup of butter Tá, um copo de Um copo de manteiga Que é Esse tablete aqui Dois Vou usar dois Por quê? Porque o sem glúten Precisa de ter sabor Né, que essa farinha aí Sem glúten Se você não botar outra coisa Não dá liga We already put the chocolate Already? No Ah, ok Um, and then the vanilla It is, um One teaspoon Of vanilla Uma xícara de Uma colher de chá De baunilha, gente So We got The one cup of butter The one teaspoon Of vanilla extract Three fours of cups Of white sugar Three fours of cups Of brown sugar Quem entende glúten Já tá entendendo, né? E a gente vai bater Na KitchenAid Dela E bate devagar Porque senão O açúcar vai embora Make sure the butter Is really soft Ela disse pra você Ter certeza Que a manteiga Tá mole, né? Tá na temperatura ambiente This is one cup So it'll be two of these And one of these A fourth cup Ok Vocês vão precisar De dois copos De farinha sem glúten Ou da farinha normal E dois desse aqui What the measure Man this one? One four One four, tá? Um quarto desse aqui Esse aqui é um quarto A medida dele Você vai precisar De dois do tamanho normal Dois copos da farinha normal E dois de um quarto De farinha Da farinha normal Ou da farinha sem glúten Ok? Repetindo Repetindo Duas xícaras de farinha Mais duas de um quarto Uma colherzinha de chá de sal Pra dar a quebrada no doce Vai ficar muito doce Aí olha como é que o céu Tá ficando já a massa Uma colherzinha de chá de sal Uma colherzinha de chá de sal Uma colherzinha de chá de sal Pode ser de chá de sal Baking powder? Não, não é de chá de sal Porque você não quer que ela cresça Ok, não pode ser O baking powder, gente Que é o fermento nosso Porque vai crescer Tem que ser O baking soda Aquele que a gente coloca Na geladeira Para não dar mau cheiro No Brasil Ok, você coloca tudo Que é seco Num pote separado O baking powder É uma colher de chá De baking powder, ok? E, desde que estamos Fazendo glúten-free Você quer adicionar Um teaspoon De isso Have something Small than teaspoon Half of a teaspoon Yeah, because It's too much A gente vai colocar O shantangun Para dar a goma Sabe? Porque esse É glúten-free E aí você tem Para dar liga Você precisa E a gente vai precisar Do chocolate Isso aqui O chocolate é por último Ah, and the eggs That goes in After this is mixed up Make sure it's mixed up And it's fluffy Ok You don't want to add anything Until you see it Kind of changing color A little bit Where it's a lot lighter Você só coloca o ovo Aqui nessa mistura Quando isso aqui Tá mais Fofinho a massa Vai mudar a cor Um pouco Bom, o que eu notei Desse biscoito americano É que ele é Muita gordura Né? Assim, muita manteiga Ele precisa de muita manteiga Pra ficar cremoso Cremoso, crocante Ao mesmo tempo E bastante açúcar também Então assim Se você tá com uma dieta Esquece Não é receita pra você Mas é o biscoito mais famoso Nos Estados Unidos O cookie deles Esse aqui é tradicional Com a gotinha É o que eu mais gosto Tem de amendoim Eles fazem de geleia De morango De geleia Blueberry Eles inventam Vários toppings Tem de marshmallow E eles amam Amam Esse biscoito Vamos ver se vai dar certo Com a farinha sem gosto Se não A gente tenta Depois mais tarde Vou deixar até gravado Pra mim mesmo Pra eu fazer em casa Ok, gente É que tá assim, ó Cremoso Fica mais claro Tá a massa Tá, aí você aumenta A potência Depois que você colocou O ovo Deixa misturar Depois você vai colocar O segundo Tá Ok, para a batedeira E tenta misturar Um pouco a massa Pro ovo incorporar Na massa E aumenta aí A potência Bota um ovo De cada vez Slow And then start Slowly adding Your gluten-free flour Ok, aí você bota A batedeira No nível Lá baixo E você vai colocando Os ingredientes Que você já misturou Ali Os ingredientes secos Na sua massa Devagarzinho Time for your chips We put the chips there Put the chips in there You're gonna use this one It doesn't matter Which one I like the tool house Because they're better Amanda, esse seu cookie Aqui não é muito bom Não, amiga Para de comprar Esse troço Nem minha sogra quer No chips É, não bate muito Gente Basta devagar Bota na potência Devagar ali Para não quebrar É mais do que 180 Porque 350 é 350 Fahrenheit É 380 Celsius Então deve ser aí uns 200 Uns 200 Celsius Por aí Mas faz a conversão aí Para vocês terem a temperatura C Basicamente E eles não são simétricos Completamente E aí 3 Você não ajeita De amassar Nem nada Porque a massa Vai deitar sozinha Então não adianta Que ele fazer Amassado assim Porque senão Vai ficar muito grudado No troço Isso que ela tá explicando Você tem que só colocar assim As bolinhas Meio que bolinha E ele vai se acertando No forno Sozinho A massa Foi isso que eu entendi Ela disse pra colocar no forno A 375 Fahrenheit E deixar por 8 minutos No máximo 7 a 8 minutos, tá? E aí vamos ver Se esse glúten free vai dar certo É feito? Você acha que é feito? Agora These are done in the oven They need to sit Until they kind of harden up You don't want to Mami, this looks like Need to cook more I know Yeah That's It will But if you overcook them Then they won't be Once cooking They will finish cooking Right there And harden up Ah, ok Gente, tem que tirar Um pouquinho antes, ó Tem que Tem que tirar um pouquinho antes Porque Esse treco aqui Esse treço de metal Vai continuar cozinhando Se tu deixar no forno Vai ficar muito duro Eles gostam de um cookie Um pouquinho mais É, molhadinho por dentro Colocante por fora Molhadinho por dentro A gente tá testando Se Não ficar bom com essa farinha A gente vai deixar cozinhar mais Eu acho que cozinhar mais Mas ela tá dizendo que não Então Vamos testar Ó, gente A gente teve que cozinhar mais um pouquinho Porque o biscoito Gluten free É Pede que cozinhe Um pouquinho mais Do que o normal Então ficou ali Mais uns Cinco minutinhos E ele ficou no ponto De biscoito mesmo É Fiz o irmão do Isaac provar As crianças provaram E eles falaram Que não viram diferença nenhuma Do biscoito normal Se você cozinhar menos Eles sentiram que Ficou meio esfarinhado Sabe Na boca Mas quando cozinha mais Aí não Ficou Bem Parecido Se você Não disser pra pessoa Que é gluten free A pessoa não percebe E aí Vou quebrar aqui com vocês Pra mostrar a textura E vou comer E vou colocar aqui Na minha caixinha E vou colocar aqui Bom, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham entendido a receita aí Essa tradução meia maluca que eu faço Não esquece de dar o like, compartilhar com os amigos Se vocês quiserem aprender mais alguma receita americana Deixa aqui embaixo que eu trago com a minha sogra Ela não quis aparecer, mas vocês podem escutar aí a voz dela Ela falou que queria aparecer, que não sabe Americanos não gostam muito de câmera Mas é isso E se vocês fizerem esse cookie aí na casa de vocês Me deixa saber, tira foto e me marca lá no Instagram Arroba Luiz e Denise com dois S Fui Amo vocês Ah, meu produto Ah, meu novo produto Sabe o que você está dizendo? Hã? Isso é o que você está dizendo É isso é o que você está dizendo